Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível, eu me chamo Elton Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho que o YouTube te ajuda sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco Hoje é sexta-feira, dia 19 de 4 de 2024 Vamos mostrar roupas baratas pra vocês Tudo isso vocês vão ver aqui no vídeo de hoje Acompanhar a gente em mais um vídeo Pessoal, aqui ó Vestidos bonitos Muito bem feito Ô amiguinha, tá de quanto esses vestidos? De 35 Os curtinhos ficam a partir de 25 reais E esses de 30 reais, né? Esse fica no valor de 30 reais, ó, bem bonito Que malha é essa? Tecido viscolinho, tem um detalhe aqui no busto Bem bonito, esse aqui fica de 30 reais Os curtos ficam a partir de 25 reais Que são esses daqui, ó Esse é o midi, né? Midi fica de 30 reais 30 reais Esse daqui também é? 25 Esse é 25 reais São várias estampas, ó Esse daqui é o envelope, esse verde, ó Bem bonito ele Essa sai envelope também, né? Também, é de 35 35 reais 35 reais 35 reais O macacão também fica de 35 reais Vocês entregam em discussão? Sim Entrega a partir de quanto? 10 peças A partir de 10 peças Tem um telefone de contato? Ó, gente Muito bonito Beleza Aqui, ó Na Raquel Modas O telefone de contato é 81993 122611 Fica aqui no setor da Fundac O endereço é o Portão 5 Na quadra D Rua 37 A partir de 10 peças Eles enviam através das excursões Que vêm aqui pra feira pra vocês Tem vestido a partir de 25 reais Que são aqueles curtinhos Tem de 35 Tem saia envelope Tem vestido também envelope De 45 São várias 40, né? O envelope fica de 40 reais Esse aqui, ó Pegou 5 Esse aqui é bem bonito, né? E esse mesmo modelo Tem outras estampas? Tem, né? Todos esses modelos Que vocês estão vendo Tem outras estampas dele Aqui é só que tá exposta, né? Chamisa de 30 30 reais? Ó, chamisa de 30 reais Tem vestido Veste, é tamanho único É Até o 42 Veste até o 42, né? Veste até o tamanho 42 São vários modelos, ó De calça de 35 Ó, conjunto de calça Fica no valor de 35 reais Tem elástico Bem bonito o material Tem uma fenda aqui, ó Esse tá bem bonito São várias estampas Vários modelos E entrega a partir de 10 peças Valeu, obrigado, viu? Fica com Deus Tchau Ó Os longos ficam de 35 reais E tem a partir de 25 reais Aqui no setor da Fundac Vamos por aqui também, ó Tem aqueles vestidos Que a gente já mostrou outra vez Com preço bem em conta Bem legal também Um ótimo material também, ó Vestidos de 28 reais Se eu não me engano é Liga Net Mas eu vou perguntar a malha pra vocês Bem bonito, ó Bom dia, tudo bom? Tudo certinho? Que malha é essa? Malha Júlia, né? Malha Júlia Esses modelos aqui Qualquer um desses aqui, ó Fica no valor de 28 reais Tem esses outros aqui também, ó No valor de 16 Esse tamanho aqui é tamanho plus size? É, né? Aqueles ali é tamanho plus size Veste até aqui tamanho Dependendo do modelo Veste até o tamanho 54, ó 28 reais Esse daqui fica no valor de 16 reais Entrega a excursão Entrega, né? A partir de quantas peças? 10 peças Já entrega nas excursões Tem saia também, ó Saia fica no valor de 12 reais Saia longa 12 reais Esse daqui também, ó Como tá bonito Esse daqui fica no valor de 16 Todos eles são Malha Júlia Todos eles, né? Tem blusa também, ó Blusa Qualquer uma dessas Fica no valor de 10 reais Aqueles vestidos lá em cima Curtos Eles ficam no valor de 16 Tem um telefone de contato? Tem? Nossa, muitos modelos Tem várias estampas Valeu Aqui, ó O telefone de contato deles é Ani Moda Feminina O telefone de contato é 819-98-37-5511 Quadra D, Rua 36 Aqui no setor da Fundac Bem fácil de encontrar também Entrega em excursão A partir de 10 peças Já entrega em excursão pra vocês Tá certo? Valeu, obrigado Ó, os vestidinhos bem bonitos Aqui com preço Bem em conta Ó, 16 reais Ou seja, fica bem vestida E com peça de qualidade também Essa aqui a gente já mostrou outra vez também Tudo bom? Tá de quanto esse conjuntinho? Ó, os conjuntinhos estão no valor de 10 Já é o conjunto completo? Abre É isso 10 reais Sai de 20 reais o conjunto É um bermudão Que malha é essa? Liganete Liganete, né? Tem as blusas também aqui Todas separadas Todas ficam no valor de 10 A blusa com alça e de manguinha É o mesmo valor? Ó, de manguinha E tem ela de alça Que são essas daqui Ó Elas ficam no mesmo valor Qualquer uma dessas aqui Fica no valor de 10 reais O shortinho Só o short também separado Ó Bem confortável A malha é muito boa Deixa eu lhe perguntar uma coisa Entrega na discussão Sim A partir de quantas peças? A partir de 10 peças, né? Isso já é preço de atacado, né? Tem um telefone de contato? Tem Tem Tá certo Ó, tem várias cores São várias estampas Você encontra com manga Com alcinha Valeu, obrigado É Leandra, né? Leandro e Vera Duas de senhoras Que eu já gravei uma vez aqui Para fundo de contato Isso aqui, ó Tem dois WhatsApp É 81 O DDD Para os dois 97 71 15 5 3 12 E o outro é 81 25 55 20 Entrega em discussão A partir de 10 peças Dá uma ligadinha para eles Tem Bermudão Tem blusa de alça E tem blusa de manguinha também Valeu, obrigado, viu? Valeu A senhora também Ó, pessoal Tem essas camisolas aqui, ó Aqui também no setor da Fundac Aqui tem tamanhos PM e G E tem também o tamanho GG também Aqui, ó Bem bom Tem assim É Cambraia, né? Que fala isso, né? Cambraia Bordado Bordado Tem bolso também, ó Todos eles têm dois bolsos na frente São várias estampas, ó Bem bonito Esse aqui é um tamanho G O tamanho PM e G fica de que valor? É um PM e G PMG 20 reais E tem um tamanho GG Que é aquele lá, né? É, GG Aí o GG fica de quanto? 25 O GG fica de 25 reais São várias estampas Tem manguinha e sem manguinha, né? Tem com manguinha e sem manguinha Sem manguinha aquele dali, ó Isso É o mesmo valor também, né? Mesmo valor também Mesmo valor São várias estampas Bem colorido Bem confortável também Pra senhora que gosta de ficar Em casa, né? Não ficar com nada apertando Né, senhora? É, eu vou te perguntar Deixa eu lhe perguntar um negócio Essa a senhora entrega na discussão Entrega A partir de quantas peças? A partir de 10 A partir de 10 peças Entrega na discussão Aqui em Caruaru Nessas que vem pra Caruaru, né? Isso Agora pra levar pra Santa Cruz E Toritama Aí tem que ser mais um pouquinho de peça Pra poder Isso, exatamente Pra compensar Porque tem também o trabalho pra levar Tem o custo pra levar até lá Isso Mas a partir de 10 peças A só já entrega aqui em Caruaru Aqui em Caruaru Isso Deixa o teu telefone de contato É... É 81DDD? É 81-9 É... 95-38 95-38 11 11 7-7 11-77 Aqui, ó É na quadra D, rua 34 Isso É Demes ou Dames? Dames Dames, confecções Tem a plaquinha em cima do banco Não tem erro não Fica bem pertinho do portão 5, né? Bem pertinho do portão 5 Esse material aqui É um material que o pessoal compra muito até hoje Tricoline Tricoline É Bem legal também E são bem coloridos Bem... O acabamento também é muito bem feito Tá certo? E a partir de 10 peças Entrega pra vocês Tamanhos PMG Fica no valor de 20 reais GG fica no valor de 25 E a gente tem aqui Com manguinha E sem manguinha E fica o mesmo valor Entrega também Vem pra Tolitano e Santa Cruz O que cobra é só uma taxinha a mais E também a questão da quantidade Gente, esses Todos os contatos que a gente passa pra vocês É o contato direto do pessoal que fabrica Do pessoal aqui que revende Entre o contato deles Aí você conversa a questão de quantidade De valores e de entrega também Né, senhora? Qual o nome da senhora? Sônia Sônia Dá uma ligadinha pra Sônia E faça o seu pedido E se você não quiser fazer o pedido Por telefone E vir pra Caruaru Dá uma passadinha aqui no endereço Que a gente passou E vem conferir tudo de perto, né? Se Deus quiser Valeu, brigadão, viu? Valeu Compra muito aqui na feira Tem uma ótima aceitação E vende muito Tá meio fraco E aí? Tá bom, tá bom E a feira, como foi hoje? A saúde tá bem A saúde tá bem, né? A feira tá fraca, hein? E os preços aqui, como é que tá? 12 reais a regata 14 a camisa 18,00 Beleza Quer deixar o teu telefone de contato? Tá em 9278-4201 9278-4201 Falar com quem? Com o Clécio Fala com o Clécio Dá uma ligadinha Camisa regata Tem camisa de manga também Tem camisa manga longa também Entrega em discussão? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças 10 peças já entrega pra vocês Dá uma ligadinha Camiseta Camisa e camisa manga longa também Bem pertinho do portão 5 Não é isso? Cara, valeu Obrigadão A próxima semana vai ser melhor Valeu, valeu Gente, essa feira aqui Ela é muito grande Ela Começa desde o parque 18 de maio Tem esse setor novo aqui Que é o setor da Fundac O setor do parque 18 de maio Tem feira do alumínio Feira do Paraguai Brasilito É muito feirante Muita gente Pra todo mundo Fazer negócio Só Só você divulgando bem Sua marca Fazendo Tendo um ótimo atendimento também Que é muita gente que vende Vem muitos compradores Com certeza Mas É muita mercadoria E o pessoal tem que atender bem Pra sempre vender bem Mas às vezes uma feira é melhor do que a outra E por aí vai E a gente tem que estar aqui toda semana Gravando, filmando E o pessoal vendendo Expondo sua mercadoria Olha esses vestidos aqui Que bonitos eles Tem estampado Tem liso Também Olha esses aqui Como tão bonito Esses aqui são liso Tem de alcinha Pô patrão Esses fica de quanto? Já é preço de atacado? Esse Olha esses aqui Fica no valor de 18 reais Pô patrão Aqueles conjuntinhos ali Fica de quanto? Vestido também Ó Conjuntinho de 18 E vestido longo? Vestido longo Qualquer um Do longo né? Qualquer um vestido longo Fica no valor de 23 reais São várias estampas Já tem também Vestido xadrez Tá se aproximando A época junino O pessoal já tá começando a fazer Fabricar mais Produtos com Com o tema junino O xadrez é um deles Os longos aqui Fica no valor de 23 reais Tem estampado Tem liso Tem longo Tem curto Tem conjuntinhos também Olha esse daqui Como tá bonito A lona às vezes Dá um reflexo Na luz do telefone Mas Espero que dê pra vocês Vê Tem elástico aqui na cintura Tem busto Tem alcinha Deixa eu perguntar Que material é esse São várias estampas Aqui Ô patrão Deixa teu telefone de contato Entrega em discussão A partir de quantas peças? Ó pessoal O telefone de contato É esse aqui Cheia de charme Moda feminina Fica aqui no setor Da Fundac Aqui tá o Instagram Tá o telefone também É 819-200-0777 Dá uma ligadinha pra eles Entra em contato A partir de 10 peças Eles enviam pra você E o material é Viscose e viscolinho Vestido curto Fica no valor de 18 reais Vestido longo 23 E os conjuntinhos Ficam do mesmo valor? De 18 reais Conjuntinho de 18 Vestido de 20 De 18 reais Também E os vestidos longo Qualquer um desses aqui Fica no valor de 23 reais E a partir de 10 peças Entrega nas discussões É isso? Valeu cara Obrigado Muito bonito Esses vestidos aqui Chamam bastante atenção Aqui na P E vende muito Vamos seguir por aqui Pessoal aproveita Já deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve no canal Pra você que não se inscreveu ainda Tem muita gente que assiste Nossos vídeos E ainda não é inscrito Não se esquece de se inscrever não Ô amiguinha Tá de quanto esses conjuntos? 30 reais qualquer um Esse daqui fica de 30 reais Depende do tamanho Tem 16 De 18 De 22 Esse aqui de calça Fica de quanto? Tamanho G Você tem que tamanho? Tamanho PMG E que malha é essa? A malha Viscose, né? Isso aqui ó Tem vestido Tem conjunto infantil Aí é tamanhos PMG Ou é por idade? PMG, né? Tem tamanhos PMG São vários Ninha infantil Tem os conjuntos menores também Esse daqui é PIPP Fica no valor de 16 reais Bem bonito a malha Você já pode Sair mãe e filha Porque do outro lado Vender os que a gente Mostrou pra vocês também Tem macacãozinho Tem short com top Tem calça Tem vestido Entregue a inscrição Dentro do telefone Ó gente Isso aqui Tem várias Menina Menina moça, né? Menina moça É essa daqui ó Isso aqui é o cartãozinho deles Menina moça O telefone de contato é 819 819 919 919 919 919 919 919 919 919 919 Dá uma ligadinha pra eles Entrega a partir de 10 peças Aqui nas excursões que vem aqui Pra Fila da Sona Que é menina moça Fica logo na entrada Do portão 5 São vários modelos que tem Tem tamanhos PMG E envio pra você Através das excursões também Valeu, obrigado Ó gente Vamos seguindo por aqui A Fila tem mais vestido Olha esses vestidos aqui Olha esses vestidos aqui Como tão bonito Vestido longo Viu? Ô amiguinha, tá de quanto? Qualquer um Ó, 30 reais Qualquer um desses aqui Ó Essa aqui como tá bonito Esse azul tá bem bonito Esse azul tá bem bonito Ó amiguinha Que malha é essa? Vescolinho Tem um cartãozinho de vocês? Tem Ó esse rosa aqui Tá bem bonito Ele também Tem elástico aqui na cintura Entrega a partir de quantas peças? A partir de 10 peças Entrega a partir de 10 peças 10 peças Esse material aqui é viscolinho Tem aqueles lá dentro também Aquele modelo ali São vestidos longos Bem bonitos 35 reais Qualquer um desses aqui O telefone de contato É da Divera Essa aqui É 81 DDD 992461768 E o 981201996 Fica aqui No setor Próximo ao portão 4 Da Fundac É a rua 27 Quadra C Podem entrar em contato Com ele também Que eles entregam A partir de 10 peças E enviam pra você também Qualquer vestido desses aqui Que vocês estão vendo Fica no valor de 35 reais É só pra vocês Que não Não sabem Esse aqui é o setor Da Fundac Aqui na feira da Sul Anca de Caruaru Pernambuco Todo canto que você vai Tem som Vamos fugir do som Deixa eu ver o preço Dessas blusas aqui Elas são forradas Bem bonitas elas Irmãozinho Fica de quanto 25 reais Qualquer uma A saia também A saia fica no valor De 22 As blusas Ficam no valor De 25 reais E essa daqui 22 né E essa daqui De 22 reais Tem toda de manguinha Tem esse modelo Aqui também São várias coisas Que você encontra Aqui Entrega a discussão A partir de quantas peças Dentro do cartãozinho Deixa eu pegar aqui Qual é o teu nome Adonias É a Via Xalom né Moda plus size Tem blusas E o telefone de contato É 819-9523-7525 Fica aqui no portão 3 Quadra B Rua 18 Fica de esquina o banco E a partir de 10 peças Envia pra você Através das discussões Que vem pra feira Isso já é preço atacado? Tem aquele descontinho ainda Não tem? Beleza Tem saia também Valeu meu irmão Obrigado Muito bonito E elas são forradas São furadinhas Mas são forradas Não fica transparente né O pessoal ali aumentou o som Deixa eu dar uma carreira A feira hoje não foi tão Tão movimentada quanto o esperado Posso mostrar o banco? Posso? Vocês entreguem a discussão? Entrega Tem esse conjunto aqui Fica no valor de R$70 Esse aqui ele tem em bolsinha Aqui na parte de cima Tem um detalhe no decote Os shorts ficam no valor de R$25 Esse aqui é tamanho P Esse aqui é short pedal Bem bonito Os shorts ficam no valor de R$25 O conjunto completo Fica no valor de R$70 A calça fica no valor de R$30 Tem do PP até o tamanho G XZ XG Tem do PP ao XG Outra calça aqui Outra cor Também bonito isso E é uma malha boa Ô amiguinha que malha é essa? Que malha é? Gurgurão Isso é Gurgurão E tem essa outra aqui também Essa daqui fica de R$90 Do PP até o XG Também como eu falei pra vocês Ó pessoal Esse conjunto aqui vende muito Um material muito bom E é essa aqui Menina bacana Moda feminina Tem do tamanho PP Até o XG O telefone de contato é esse 8-1-DDD-9 9-6-17-20 9-9-6-17-90-28 Fica aqui no setor da Fundac Na loja 70 É a quadra B Rua 15 Tá certo? Shorts a partir de R$25 Calça R$35 E o conjunto fica no valor A partir de R$70 R$70 E também tem de R$90 É a loja Bem fácil de encontrar Fica bem pertinho do portão 4 Vamos seguir por aqui O pessoal ali já tá arrumando o banco Não vamos atrapalhar não Esse vestido aqui a gente olhou da última vez Tá na promoção de R$50 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 isso aqui também Aqui na Fundac Também tem uma variedade bem grande Tem cama, mesa e banho Jeans Tem tricô modal também São esses estilos aqui Tem uma variedade bem grande Olha esse rosa como tá bonito Esse aqui também Com vários cores desse aqui também Ô patrão, esses aqui ficam a partir de quanto? R$55 A partir de R$55 Esse Scrofet está de quanto? R$25 Qualquer modelo Qualquer modelo desse aqui fica no valor de R$25 Aí esses aqui você tem vestido longo, vestido curto O vestido longo fica de quanto, patrão? Qualquer modelo Qualquer modelo de R$55 Tanto faz um, né? Vocês entregam em discussão? A partir de quantas peças? A partir de 10 Tem um cartazinho? A partir de 10 peças se entrega em discussão Entrega em Toritama, Santa Cruz Dá pra entregar Dependendo da quantidade dá pra entregar Beleza A partir de 10 peças já entrega pra vocês O telefone de contato é É o 8197 819 9736 3841 Falar com o Júnior Tem o Instagram também, ó Dá uma olhadinha lá Aí quadro B, rua 10 Aqui no setor da Fundaca A partir de 10 peças Curto longo R$55 E os cópias Qualquer um Fica no valor de R$25 Valeu, cara Obrigadão, viu? Bem bonito aqui Tem uma variedade bem grande De modelos e de cores também Muito bom Pessoal, mais uma vez Deixa eu pedir pra vocês Que comentem, curtam Dá um like aí nesse vídeo A gente toda semana Faz conteúdo pra vocês Ultimamente tá tendo conteúdo De domingo a domingo Todo dia tem conteúdo novo Pra vocês Trazendo sempre novidades E trazendo Fabricantes, fornecedores Tudo com preço pra atacado Pra você Fazer suas compras E chegar aqui na cidade Já com o rumo certo Pra não ter que ficar perdendo tempo Tempo hoje em dia É dinheiro Você que vende fora também A gente sabe Que tem o custo De vocês virem pra viagem Chega aqui na nossa cidade Vem fazer suas compras Pra revender na sua cidade Você tem que Otimizar o tempo Não pode perder tempo E tem que Vim com o objetivo Já vim comprar O mais rápido possível E você já saber Onde comprar Nos locais mais em conta Pra economizar também, né? Pessoal, aqui também tem Tem calça jeans Tem calça jeans Masculina Preço de atacado R$40 Tem ela nessa lavagem Assim, ó Tem ela no cor mais escura R$40 Tudo isso preço de atacado Calça feminina Calça jeans feminina R$45 Essa daqui ela tá bem bonita De lycra Essa daqui já tá mais estilosa Toda rasgada na perna Essa daqui tá saindo de R$35 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 essa daqui também Saia tem a partir de quanto? R$28 Saia a partir de R$28 São essas daqui, ó R$46 De que tamanho até? R$36 Do R$36 ao R$46 Fica de R$28 no atacado Vocês entregam em discussão? Sim A partir de quantas peças? A partir de 6 peças Já entregam em discussão E as bermudas? Fica R$30 Até o R$48 Tudo com bolso na frente Tudo com bolso na frente Real Tem uns que é feito Só pra todos elas Realmente tem bolso Tem bermuda também masculina R$30 São várias lavagens diferentes Entrega em discussão E fica aqui no setor da Fundac Aqui na rua 5 Na quadra Tem outro telefone de contato? Saia tem vários modelos Várias lavagens diferentes Essa aqui é o cartão deles Mestiça Dá uma olhadinha aí O telefone de contato é o 819-939-7707 Também tem o Instagram Dá uma conferida lá Dá uma olhadinha E pra você que vem pra Feira da Sulanca Fica aqui na rua 5 Na quadra A Bem fácil de encontrar Tem saias de R$35 Ela nesse modelo R$35 E tem saia a partir de R$28 Tem tudo aqui em jeans pra vocês Obrigado Boa feira pra vocês Fica com Deus Saia jeans, bermuda, calça masculina Calça feminina jeans Você encontra aqui Com preços a partir de R$35 As calças Bom gente Hoje é sexta-feira Dia 19 de abril E eu queria falar também Alguns preços que a gente fala pra vocês aqui Como a gente posta vídeo toda semana São sempre vídeos novos Não são vídeos antigos Alguns fornecedores às vezes não gostam de ser filmado Porque as pessoas assistem vídeos às vezes de 2, 3 anos atrás Com preço defasado Aí chega aqui às vezes Depois de tanto tempo Reclama porque o preço está um pouco diferente Por conta do tempo do vídeo também Muita gente não deixa a gente mostrar Divulgar os produtos por conta disso Eles ficam chateados e preferem não divulgar Por conta que tem gente que chega na feira aqui Com um preço de 3, 4, 2 anos atrás Como a gente posta vídeo toda semana Os vídeos são bem atuais E sempre a gente coloca a data no vídeo Tudo direitinho Pra você também ter uma informação precisa Tanto pra comprar Quanto pras pessoas que vendem seus produtos Tá certo? Nós vestidos aqui Deixa eu perguntar o preço desse vestido Ô senhora, tá de quanto esses vestidos? Qualquer um Qualquer um vestido desse aqui Fica no valor de 35 reais Vestidos bem bonitos Bem coloridos 35 reais Tem com alcinha Tem de manguinha Muito bonito Qualquer um desses aqui Fica no valor de 35 reais São vestidos longos Olha esse vermelho Como tá bonito Tem esse preto aqui também De alcinha Que malha é essa? Viscose De viscose Todos eles Tem nas duas malhas, né? Viscose, viscose E short jeans Tá de quanto? Batei de 35 Eles simples E com detalhes Assim Fica de 40 Esse daqui fica no valor de 35 reais Vai de que tamanho Até que tamanho? Esse daí eu tenho De 34 Ao 44 Certo Esse daqui Alguns de cima Eu tenho De 44 Ao 56 44 Vai até o 56 Também Tem plus size Também Que esse daqui Até o 54 Plus size é o mesmo valor? É 40 reais 40 reais, né? De 40 reais Vocês entregam em discussão? Sim A partir de quantas peças? A partir Já dá pra entregar, né? Tem um telefone de contato? Tem sim Tem aqui o cartãozinho Deixa aqui, ó Cartãozinho É a Jaqueline É Jaqueline mesmo? Jaqueline 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 Modas O telefone de contato é 81-DDD-991-22 7487, né? 7487 Também tem o 819-9496-3936 É o telefone de contato deles Fica aqui na rua É na rua 19, né? Não, é Rua 2 4A Rua 2 4A Aqui, ó Deixa eu mostrar a placa Porque vocês não Rua 2 4A Mesmo de esquina Tem vestido de 35 Tem short jeans também E tem esse short aqui também Esse fica de quanto? 15 reais no crepe Esse aqui, ó Short crepe Fica no valor de 15 reais E tem short jeans Que veste até o tamanho Plus size, tá certo? E entrega nas excursões A partir de 5 peças, né? Valeu, obrigado, viu? Fique com Deus Valeu Vamos por aqui Tá de quanto as usam? 12 reais Tem entrega em excursão Entrega em excursão A partir de quantas peças? A partir de 10 peças Já entrega nas excursões Ela de alcinha e de manga É o mesmo valor? A de manguinha Fica de quanto? De 10 de 8 10 de 12 e 13 13, né? 8 reais de 10 e de 13 reais Dependendo do tamanho É tamanhos PMG? E GG também São várias cores que tem, ó Quer deixar teu telefone de contato? Quer deixar o telefone de contato? É o 81DDD? 81DDD 9 9264 6937 Falar com quem? Dá uma ligadinha pra Heloísa Entrega nas excursões também Nossa Vocês são de onde? Vocês são de onde? Pronto Vai espalhar e vai se ver agora, né? Como é teu nome? Brenda Brenda Ela veio com a família toda fazer compra por hoje Venha cá, não corra não também não Venha cá Mostra ontem que aparecer todo mundo Brenda, você assiste nosso vídeo de onde? Fala pro pessoal De Jaboatão Jaboatão É a primeira vez que veio aqui pra Caruaru? Já veio outras vezes? Há muito tempo que a gente não veio E dessa vez encontramos um bocado de loja por causa dos seus vídeos Que legal, continuar assistindo, divulgando Com certeza Abração pra todos vocês Sejam bem-vindos sempre E não fique com vergonha de aparecer não Que eu também tenho vergonha de aparecer de vez em quando Tchau, tchau gente Tchau, tchau Valeu Boa feira pra vocês Ó o pessoal de Jaboatão Que assiste a gente aí no YouTube A gente fica muito feliz quando encontra o pessoal Bem legal Não é todo mundo que gosta de aparecer não É bom assim gente A gente tá animado Desenrolado que aparece Ó, calça fica no valor de R$32 Esse Tem bermuda de R$18 Tem esse conjunto aqui também Diz Ô Miguel, esse conjunto fica de quanto? Esse é 30 A blusa fica A blusa fica de quanto? 30 e 32 E esse daqui Os dois ficam R$50? É O conjunto aqui fica Esse aqui o conjunto fica no valor de R$50 Tem calça infantil também Essa pra 6 anos fica de quanto? Ela fica de 25 A gente tem o clipe de R$30 De 10 a 16 anos Beleza Tem esse aqui também que tá Isso aqui também fica de R$18 E esse daqui fica de quanto? Esse é um meia curso Ele vai até os 54 Até o tamanho dos 54, né? É tamanho plus size, né? Deixa até os 54 Entrega discussão A partir de quantas peças? Quartes feiras, Toritama, Santa Cruz A partir de 10 peças Deixa o seu telefone de contato De contrato De contato É isso aqui o cartãozinho É É 81DDD992265906 É isso aqui, ó Dá uma olhadinha aí Tira um print Envia pra Toritama também Santa Cruz A partir de 10 peças A partir de 10 peças Beleza, valeu Obrigadão, viu? Valeu Você também Ó, pijama Calça e camisa lenta O pessoal já tá arrumando aqui pra ir pra casa Pra alguns a feira foi boa Pra outros a feira não foi tão boa Vou dar uma pausa Vou ver se eu gravo mais lá na frente Ó, pessoal Essa aqui é mais uma opção aqui no setor da Fundac Bem bonito Calça com bolsa Tem um conjunto completo Tem com calça Tem com saia também Tudo bom, patrão? Tá de quanto esse conjunto? 60 reais O conjunto de calça e blusa fica no valor de 60 reais Saia fica de quanto? 60 reais Mesma coisa, né? Saia, calça, tanto faz, né? Ó esse modelo aqui como tá bonito Só que tem um tucano Só a blusa dá pra fazer 25 reais Só a blusa, 25 reais A saia bem bonita 35 A saia fica no valor de 35 reais Ela é bem rodada, bem bonita Tem mais blusas aqui também Tem outros conjuntos aqui também, ó Esse de calça aqui, ele tem bolsa Que malha é essa? É crepe duna Crepe duna, né? Ó, esse aqui tem um calça Esse aqui é outro vestido Tem essa outra aqui, ó Mais arrumada ainda Essa daqui, bem bonita Esse modelo tem outras cores também? Tem outras cores, né? Tem o tamanho P ao GG O tamanho P ao GG Esse fica de quanto? É, 60 reais 60 reais com o conjunto, né? E os vestidos? 45 Vestidos 45 Qualquer conjunto fica no valor de 60 reais Tem a blusa assim também, ó Essa aqui já tá se preparando pro São João, né? É chadrezinho, né? Já pegando, já começando no São João Isso São várias estampas Tamanho só M, G e GG Aquele do Tucano ali eu achei bem bonito É uma estampa bem bonita, né? O do Tucano é a mesma que a gente viu aqui, ó Só que aquela é verde E essa daqui é rosa São várias cores de saia De blusa Qualquer blusa fica no valor de 25 E o conjunto fica de 60 reais Tem mais blusa assim também, ó Entrega a inscrição A partir de quantas peças? A partir de 10 peças já entrega a inscrição Vocês são fabricantes? Então, né? Entra o telefone Eu já sou enrolado com o nome Aí esse nome me enrola todo, viu? É Tava Língua, né? RR mesmo, né? RR Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, esse aqui é o cartão deles Falar com Tânia Tem... O WhatsApp é 819-8906-1258 Tem o Instagram também, ó Entra em contato com eles Entrega a inscrição a partir de 10 peças Ficam aqui no setor da Fundac Na rua 14, quadra B O banco é o 582 e 585 É logo na entrada do portão Esse aqui é o portão 3 Portão 3, né? Esse aqui é o portão 3 Tem no portão 5 também, vocês? Tem no portão Ah, tem no 2 No 2, né? Na rua 14 Esse, o endereço desse daqui É portão 3 Rua 19, quadra C E também tem na B, né? Na B B14 A partir de 10 peças entrega pra vocês Através das excursões Conjunto de 60 reais Blusa de 25 reais São material de duna Que é bem bonito Entrega a partir de 10 peças pra vocês E essa daqui tá bem bonita Essa tem outras cores dessa? Tem, né? Tem outras cores dessa aqui Que tá bem bonita também, ó 25 reais Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje Tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho pro YouTube Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui Um beijo pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau